No regime atual, a gente tem as chamadas modalidades de licitação. Se você não sabe o que é modalidade, digamos o seguinte, que cada licitação tem uma forma, tem uma forma, tá? Você imagina a forma de uma maçã, a forma de uma pera, de um melão, é a mesma coisa. A modalidade, ela traz ali o formato que aquela licitação tem. Esse formato, ele vai diferenciar quem pode participar, mais prazos, prazos mais dilatados, prazos menores, mais enxutos, então isso que vai variar a modalidade que é escolhida, tá? No regime atual, a gente tem, não é só pregar ou não. Então, você que não sabe qual que é a diferença, Flávia, de modalidade de dispensa, vamos entender qual que é a diferença. Quando a gente fala em modalidade de licitação, eu estou diante de uma licitação. Pra quem assistiu a jornada, já sabe que a licitação é a oportunidade de pescar os peixes grandes, a gente ir lá pro alto mar e pescar os peixes grandes, certo? E quando a gente tá diante de uma dispensa de licitação, são aquelas oportunidades que o governo, ele compra diretamente, contratos mais rápidos, onde ele não passa por uma licitação, mas tem um passo a passo pra fazer e tem também estratégia pra participar, representando os nossos clientes ali naquela participação, tá? E aumentando as chances de êxito também. Então, hoje a gente tem, o pregão é uma das modalidades, o pregão eletrônico, ele condiz com mais de 95% das licitações que são realizadas, são realizadas de forma eletrônica, são realizadas pela internet, tá? Além disso, a gente tem também modalidades que são realizadas de forma presencial, apesar de ser um número bem menor, bem restrito, mas, por exemplo, concorrência, tomada de preços, convite, né? São modalidades que são feitas presencialmente. Então, por exemplo, imagina a sua prefeitura aí vai fazer um convite, ela marca um dia, data horário, e aí vai ser realizado o convite aí na sede aí da prefeitura, tá? O que vai mudar com a Lei 14.133? O que vai mudar é que com a Lei 14.133, a modalidade de tomada de preços e convite, ela cai, ela não vai mais existir, tá bom? Mas não quer dizer que você não vai ter a chance de participar de uma tomada de preços ou convite até 1º de abril de 2023, porque só em 1º de abril de 2023 que a Lei 8666 vai deixar de existir, ela vai ser revogada. Então, a gente tem muito tempo aí pela frente que, se você estiver preparado, a oportunidade bate na sua porta, você sabe fazer essa participação, pronto, você consegue participar e ganhar até mais de 10 mil reais em uma única licitação, você participa em um único trabalho que você tem, tá? Então, além disso aqui, quando a gente entra na lei, na nova Lei de Licitações, qual que vai ser a diferença? Vai sair tomada de preços, vai sair convite, são modalidades que não vão mais existir a partir do dia 1º de abril de 2023. E a novidade é que vai entrar o diálogo competitivo. Flávia, o que é esse negócio de diálogo competitivo? Vou te mostrar o que é o diálogo competitivo, tá? Então, na nova Lei de Licitações, olha como vai funcionar. A gente vai ter o pregão, tá? O pregão, hoje, ele já é obrigatório para bens e serviços comuns, hoje, no regime atual, já é obrigatório. Por isso que eu falei que mais de 90% das licitações, hoje, são realizadas de forma eletrônica pela internet e permite que você participe da sua casa. Só precisa ter um computador, um notebook, internet e o seu conhecimento como analista master de licitações. Na nova Lei de Licitações, olha o que vai acontecer. Ele também vai ser obrigatório para bens e serviços comuns, tá? Flávia, o que é bens ou serviços comuns? São bens e serviços que qualquer empresa consegue entregar. Ah, vou comprar caderno. Qualquer empresa que faz caderno consegue me entregar caderno. Ah, vou comprar caneta. Qualquer empresário, qualquer papelaria consegue me vender canetas, tá? Então, aí não demanda uma busca maior por fornecedor, não é? Ah, não, só aquele fornecedor que faz, é um negócio muito... Não, é algo pontual, é algo que a gente encontra facilmente. Qualquer empresa daquele ramo, daquele objeto, consegue entregar o que eu preciso, o meu produto, o meu serviço, ou realizar ali a minha necessidade, tá? E a diferença é que todas as modalidades da nova lei de licitações, todas as modalidades serão realizadas preferencialmente de forma eletrônica. Então, fica mais fértil ainda para você que quer trabalhar da sua casa. Ah, eu quero trabalhar na minha casa. Então, na nova lei, você tem a possibilidade de trabalhar da sua casa em todas as modalidades. Então, essa lei, ela só vai deixar ainda melhor o trabalho do analista de licitação, tá? Por, você já está preparado, você já entrar nesse ramo com antecedência, já se preparar para as oportunidades. E assim que as oportunidades da nova lei começarem a surgir, você conseguir oferecer os seus serviços com qualidade, com segurança, para o seu cliente e participar dessas oportunidades aí para... E, claro, trazer resultado para a sua carreira e para o seu cliente também. Então, além do pregão, a gente tem também a concorrência na nova lei de licitações que ela vai ser aplicada a bens e serviços especiais, né? Então, por exemplo, uma obra. Então, uma obra a gente vai fazer por concorrência, só que também vai ser feita preferencialmente de forma eletrônica, né? E o diálogo competitivo, Flávia, o que é? O diálogo competitivo é uma modalidade nova que serve para contratar obras, serviços e compras, mas não é qualquer tipo de obra, serviço e compra, tá? No diálogo competitivo, nós estamos diante de alguns objetos onde a administração, ela sabe qual que é a necessidade que ela tem, mas ela não sabe qual que é a solução, tá? Então, eu gosto de usar o exemplo aqui do meu estúdio. Olha, eu sei a minha necessidade, eu preciso de um estúdio à prova de som, tá? Só que é o seguinte, as tecnologias que eu sei que tem no mercado aí, elas não são 100% à prova de som. Então, se o carro passa aqui na rua, se alguém grita aqui no corredor, vai, interfere aqui, e vai estragar o áudio aqui da live aqui com você. Então, eu preciso de uma tecnologia que eu nem sei como é essa tecnologia, eu não sei qual é a solução, eu sei que eu preciso de uma sala 100% à prova de som. E aí, eu abro um diálogo competitivo onde a administração, os órgãos, eles vão conversar com o mercado fornecedor, o mercado fornecedor que vai trazer opções para eles. Olha, a gente pode juntar essas duas opções, a gente pode trazer uma opção de fora, que acontece isso, isso e isso, e aí, se alguém gritar aqui no corredor, ninguém vai escutar. Ele apresenta quais são as soluções, o órgão vai verificar o que atende, o que não atende, e depois, quem participou desses diálogos iniciais, que vai participar da licitação, tá bom? Que vai participar da disputa. Então, essa é uma novidade, o áudio competitivo, ele vem com uma novidade, mas vai ser algo mais bem restrito, tá? Eu garanto para vocês que vai ser um percentual ínfimo aí das licitações que vão ser realizadas pelo diálogo competitivo. Ínfimo mesmo, tá bom? O carro-chefe aqui vai ser o pregão, né? Quando for objeto comum, vai ser a concorrência, quando a gente estiver diante de bens, serviços especiais, obras, ou no caso do serviço de engenharia, tá? Se for serviço de engenharia, ela serve tanto para serviços de engenharia especiais, né? Quanto para serviços de engenharia comum. Qualquer diferença, o comum qualquer um consegue fazer, qualquer empresa do ramo consegue fazer especial, algo que detém ali um pormenor de quem vai fazer, né? Não dá para a gente ficar ali com qualquer empresa do ramo. Então, muda ali um pouquinho a questão da modalidade que vai ser escolhida, assim, entre pregão e concorrência, mas basicamente elas vão ser realizadas pelo sistema eletrônico, elas seguem as mesmas fases. Então, na prática, vai ser muito parecido, tá? O pregão e a concorrência aí para a gente participar. Vai ser muito parecido mesmo. Vai ser muito parecido.